A RTP criou com o Ministério da Educação um portal destinado a professores, pais e alunos. Chama-se Portal Ensina e já tem para descobrir 800 histórias em várias áreas. No site da RTP mais para baixo tem Ensina. Vamos entrar e procurem nos temas algo sobre as ciências. A Escola Básica de Telheiras aderiu já a esta nova ferramenta. Os alunos de Ciências Naturais, que nesta altura estão a aprender matéria sobre a camada de ozono, encontram aqui vários documentos úteis. Acho que é um site dinâmico e que nos ajuda muito em termos das várias disciplinas que existem. E é uma ferramenta de trabalho útil. Vamos aqui à pesquisa, escrevemos camada de ozono e pesquisamos. Depois aparece um vídeo a exemplificar o tema. O novo portal tem para já 800 histórias distribuídas por 10 áreas, como português, artes, filosofia ou ciências. Está em língua portuguesa, o que é muito favorável a alguns alunos. Tem filmes longos, tem outros curtos que podemos utilizar, consoante a estratégia que queremos desenvolver nas salas de aula. Tem conteúdos atuais. Portanto, acho que é uma ferramenta extremamente útil. A divulgação é feita através de conteúdos audiovisuais, retirados do arquivo da RTP, e no seguro também a partir de outras fotos. Vamos ter tanto, digamos, no sentido da RTP para com as escolas, mas também das escolas e depois, mais tarde, das universidades e do próprio Ministério para com a RTP. A plataforma digital do serviço público é feita em parceria com o Ministério da Educação. Nós temos aqui uma oportunidade extraordinária, em conjunto com a Universidade Aberta do Futuro, em conjunto com as universidades, em conjunto com as escolas, temos aqui uma oportunidade extraordinária para sermos ouvidos juntos dos países da Cplp. O portal Ensina pretende ser uma ferramenta de consulta rápida e acessível a partir de tablets PC ou telemóveis a pais, alunos e professores do ensino básico e secundário.